Tem pessoas que não sabem o poder da palavra, né? A palavra dita, ela tem um poder muito grande. Isso é interessante, até pra gente falar pros pais que estão nos assistindo aí, jamais limite seu filho, né? Pelo amor de Deus, pelo contrário, eu quero deixar esse recado. Não interessa enquanto seu filho queira algo, ou se ele mostra aptidão ou não. Incentive ele a continuar, porque eu conheço pessoas que começaram não sabendo fazer, e hoje elas são experts no assunto. Tem um cantor no Brasil que se chama Tom Carfe, da música gospel. Ele é professor de uma escola gigantesca, o Tom da Voz, em São Paulo. E ele foi rejeitado muitas vezes, porque ele cantava mal, cara, em corais. E hoje ele canta muito. E ele conta essas histórias, o testemunho dele. E se ele tivesse desistido, entende? E o papel da família nisso tudo, cara, é muito importante. Olhar pra criança e falar pra ela, continua, tenta mais uma vez. E vê ela errando, e vê ela fazendo mal ainda. Mas se um dia ela quiser parar de tentar escolher outra coisa, essa escolha tem que ser dela.